E aí pessoal, Vlad na área, e algum tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o meu incrível isqueiro a plasma. E aí depois que eu vi que vocês realmente gostaram dessa maravilha da tecnologia, eu fui pesquisar e fui atrás pra preparar o vídeo que eu vou trazer hoje. Porque galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que na minha opinião talvez sejam os isqueiros mais legais, mais diferentes e mais úteis do mundo. E como vocês podem ver, eu tenho aqui 5 isqueiros diferentes e eu quero mostrar pra vocês um por um. Então pra não ficar enrolando muito, eu já vou pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e por acaso ainda não for inscrito no canal pra por favor se inscrever. Pessoal, aqui no Área Secre tem vídeo novo todo dia e todo dia é uma experiência completamente diferente da outra. Então não deixe de se inscrever que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo legal pra você aqui. Bom, e vamos lá então. Vou tirar aqui nosso isqueiro de plasma original e vamos começar da direita pra esquerda, me parece justo. Vamos começar por esse aqui. Galera, na verdade, essa belezinha aqui que vocês podem ver é um isqueiro muito bonito, tem como principal diferencial a sua potência. Porque galera, na minha opinião, esse isqueiro aqui tá mais pra um maçarico do que pra um isqueiro convencional. Olha só. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês como ele é. Como vocês podem ver, essa belezinha aqui é de pura qualidade, ela é feita aqui de alumínio escovado. E também, pessoal, é importante falar que esse isqueiro aqui é movido a fluido de isqueiro convencional, né? Podemos dizer que é um isqueiro a gás, vai. E como eu tava explicando pra vocês, a real, o grande diferencial desse isqueiro aqui tá na potência dele. Porque olha só o que vai acontecer assim que eu apertar o nosso botão aqui pra dar, literalmente, ignição nesse isqueiro. Galera, olha só o barulho que esse isqueiro faz. Não parece mais um maçarico mesmo? Olha só. Vocês podem ver aqui, galera, que ele tem dois bucais, ou seja, ele faz duas chamas ao mesmo tempo. Então, ele realmente é um isqueiro bem diferente, é um isqueiro muito potente. E na minha opinião, galera, eu gosto muito dele porque ele parece, pelo menos o barulho, de um maçarico. Olha só. Espero que vocês consigam escutar melhor agora. Vou deixar mais perto do microfone aqui. Olha só, até o barulho de acender parece do maçarico. Olha só. Cara, eu amo esse som. E é por isso que eu posso dizer que esse aqui, além de ser o isqueiro mais potente, na minha opinião, é um dos que tem o som mais legal de todos. Mas beleza. Vamos pro próximo isqueiro. Que eu acho que talvez seja o mais bonito de todos que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse modelo aqui, na verdade, é o irmão turbinado do nosso isqueiro, a plasma original. Por que, galera? Assim como esse primeiro aqui, esse isqueiro também é elétrico e é recarregável por USB. Você pode ver aqui que ele tem a entradinha aqui USB pra você recarregar ele. Ou seja, esse isqueiro aqui não precisa de gás. E como eu disse, ele realmente é o irmão turbinado do nosso isqueiro original. Por que? Porque ele também é plasma, só que diferentemente do nosso isqueiro que tem apenas um filete de plasma. Essa belezinha aqui possui dois filetes de plasma. E olha só que legal que acontece assim que eu apertar esse botãozinho aqui pra acionar essa belezinha. Os filetes de plasma se cruzam, galera. E olha só. Vocês podem ver que tem um ponto exatamente onde eles se tocam que a gente pode dizer que ele tem o dobro da potência do nosso isqueiro, a plasma original. E não é só isso, pessoal. Esse isqueiro aqui realmente é muito bonito. Olha só. Ele é todo dourado. Ele tem aqui esse, sei lá, jogo de xadrez atrás. Mas muito legal, né, pessoal? E vamos testar rapidinho aqui o nosso isqueiro dourado estiloto. Olha só, galera. Eu peguei aqui uma folhinha de papel. Vamos acender o isqueiro e colocar aqui. E vocês viram? Tá pegando fogo já. Apaga. Apaga o fogo. Boa, Vlad. Gênio. E olha só, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no meio e apertar o botãozinho. E olha que legal que faz. Opa. Fogo, fogo, fogo. Apaga. Como vocês viram, esse isqueiro aqui funciona muito bem. Mas enfim, pessoal. Vamos passar para o nosso próximo isqueiro aqui. Mas antes disso, pessoal, assistam esse vídeo inteiro porque eu tenho uma surpresinha para vocês mais para o final. Então vamos passar para o nosso próximo isqueiro aqui. Vamos passar para o nosso isqueiro azulão. Galera, como vocês podem ver, esse isqueiro aqui, ele também é um isqueiro elétrico. Olha só. Ele também recarrega USB. Mas esse isqueiro aqui tem duas grandes diferenças dos outros isqueiros elétricos que eu mostrei para vocês. Primeiro de tudo, galera. Acho que já deu para ver aqui que esse isqueiro, além de ser um isqueiro, ele também é um canivete. Porque ele tem aqui essa faquinha escondida. E olha só, pessoal. É uma faquinha bem convencional de canivete. E na minha opinião, isso aqui é uma coisa muito útil de se ter em um isqueiro. Olha só. Ela é retrátil. Ela entra certinho aqui. fica alinhado, bonitinho. E esse isqueiro aqui também é muito bonito, hein, galera? E a diferença dele não se resume apenas... Olha eu aqui no reflexo. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Vlad. Se inscrevam no canal. Voltando, desculpa. E a diferença dele não se resume apenas a esse canivetezinho escondido aqui. Porque, pessoal, olha só que diferente que é esse isqueiro aqui. É algo que eu nunca tinha visto, galera. Esse é um isqueiro. Funciona com uma resistência. Olha só, galera. Vocês podem ver. Ele ficou incandescente aqui no meio. E é justamente nesse buraquinho aqui que você consegue acender o seu cigarro. Acender as coisas que você quiser acender com ele. Da hora, né, galera? E assim como eu fiz com o nosso isqueiro dourado estiloso, eu também quero testar esse isqueiro aqui. Porque ele é bem diferente, cara. Olha só. A resistência aqui é muito diferente. Então o que eu vou fazer, galera, é ver se a gente consegue acender um palito de fósforo encostando ali. Opa! Instantâneo. Muito legal. Tá até saindo fumacinha aqui do isqueiro. E eu peguei aqui uma cartolina pra gente tentar cortar com a nossa faquinha. Ah, sem problema, hein? Funciona bem a faquinha. Olha. Cortou bem a cartolina aqui. Beleza! Mais um isqueiro multifuncional aprovado! E vamos passar pro nosso próximo isqueiro, esse douradão aqui que parece ser bem diferente. E olha só, pessoal. Antes de acender ele, eu vou mostrar pra vocês tudo que esse isqueiro aqui esconde. Porque, galera, além desse isqueiro aqui ser um chaveiro, ou seja, que você pode colocar na sua chave do carro, ele também é uma lanterna, duas lanternas, e esconde aqui atrás um abridor de latas e um saca-rolhas. Ou seja, na verdade, esse isqueiro aqui, ele é multifuncional. Mas será que ele consegue fazer uma chama boa? Vamos lá, vamos testar. Pra acionar ele, você precisa puxar essa alavanquinha aqui pra trás, ó. E olha só o que acontece, galera. Porque esse isqueiro aqui esconde um grande segredo. A chama dele é verde. Parece até efeito especial, né? Muito louco, né, pessoal? E diferentemente dos dois últimos isqueiros que eu mostrei pra vocês, esse isqueiro aqui não é elétrico. Ou seja, assim como o primeiro, ele também funciona usando fluido de isqueiro convencional. E você recarrega ele aqui por baixo, ó. Nessa entradinha aqui, onde você também faz o ajuste do tamanho da chama. E, galera, eu até queria testar o saca-rolha desse aqui, mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma garrafa com rolha aqui em casa. Então, o que eu vou fazer é testar a lanterna bem rapidinho. Olha só, pessoal. A lanterna do nosso isqueiro chaveiro aqui funciona muito bem, hein? E vamos ver o outro lado aqui. Aham, olha só. Parece um pouco uma luz negra. Legal, né? E o mais legal, como eu disse, é a chama verde. O isqueiro chaveiro também foi aprovado! Na minha opinião, é o mais legal e mais diferente de todos. Porque agora eu vou mostrar pra vocês o nosso incrível isqueiro Granada. E, pessoal, dessa vez, eu vou começar mostrando pra vocês justamente a chama dele. E vocês vão reparar que, assim como o nosso último isqueiro multifuncional, esse isqueiro aqui também tem uma chama diferente. Olha só. Haha! Vocês viram? Ela começou azul e depois mudou pro verde. Olha só. Que da hora, né, galera? Então, assim como o último, esse aqui também tem a chama verde. E olha só que bonito que fica, galera. É muito diferente, né? É muito legal isso aqui, cara. Mas, esse isqueiro Granada aqui não é só bonito e tem a chama diferente. Galera, ele também esconde um segredo que é muito legal. E vocês vão ver o que é assim que eu apertar esse botãozinho prateado aqui. E olha só isso aqui, galera. Tantã! Olha só a faquinha que sai de dentro do nosso isqueiro Granada. E olha só como a lâmina sai rápido. Olha só isso aqui. É só apertar o botão e... Eu acho que não consegue nem pegar na câmera a velocidade aqui. E, pessoal, diferentemente desse outro isqueiro aqui, o nosso isqueiro Granada não tem uma faquinha pequenininha não. Uma faquinha considerável. Olha só. Que, como eu disse, é completamente retrátil no corpo do nosso isqueiro Granada. E o mais legal desse isqueiro é que ele tem aqui, ó, uma travinha de segurança. Então, é só colocar esse pininho pra cima que a faquinha não sai. Olha só. Tô apertando o botão aqui e ela não sai. E se eu aperto pra baixo... Tantã! Só guardar. Colocar pra cima. E usar como um isqueiro convencional. Bom, galera. E assim como o nosso isqueiro chaveiro, eu também não vou testar a chama dele porque é fogo, né, galera? Sai um fogo aqui. E é bem simples, né? Vai pegar fogo, é lógico. Ó aqui. Tá botando fogo na cartolina. Beleza, apaga, Vlad. Apagou. Mas, eu acho que vale a pena a gente testar o fio da nossa faca retrátil aqui. Olha só. Essa faca aqui tá bem afiada, galera. Bom, e mais um isqueiro multiuso foi aprovado. Bom, pessoal, mas então é isso aí. Esse daqui eram os isqueiros que eu queria mostrar pra vocês. E antes de encerrar o vídeo, vocês devem estar se perguntando. Tá bom, Vlad, mas qual que é a surpresa que você disse que tinha pra gente? Bom, pessoal, a surpresa é que eu vou sortear todos esses isqueiros aqui lá no meu Instagram. Porque hoje à noite eu vou postar lá no meu Instagram uma foto pra cada um desses isqueiros aqui. E pra poder participar do sorteio é bem simples, galera. Basta seguir três passos. Primeiro, me seguir no Instagram. Segundo, dar like na foto do isqueiro. E terceiro, deixar um comentário na foto. Galera, é fundamental que você deixe um comentário na foto porque senão você não vai participar do sorteio, tá? E aí, depois que você seguir esses passos e estiver participando do sorteio é só esperar porque no domingo, dia 13 de agosto, eu vou divulgar o resultado do sorteio. Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E como vocês puderam ver, esses daqui, na minha opinião, são os isqueiros mais legais, mais diferentes e mais úteis do mundo. Temos aqui o nosso isqueiro maçarico, o nosso isqueiro estiloso, o nosso isqueiro resistência com canivete, o nosso isqueiro multifuncional e o nosso isqueiro faca retrátil em formato de granada. E eu sei que eu já falei no começo, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E, pessoal, eu não vou passar meta de likes pra esse vídeo porque eu acho que vocês têm me dado mais likes quando eu não passo meta. Então, capricha no like aí, lindão, e bora dar like. Beleza? Valeu! Falou! E até a próxima!